Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, hoje com um olhar à sondagem da Católica para a RTP e para o público. Alberto, olá. Olá, Vanessa, boa tarde. É uma sondagem, não é uma sondagem exatamente sobre a previsão de votos de cada partido, ou não sei se inclui isso, sinceramente, o que eu vi da sondagem é acerca das competências, ou falta delas, dos dois principais candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, de Luís Montenegro. A sondagem tem sete ou oito perguntas, ou diz respeito a sete ou oito critérios, e em todos, menos um, já veremos qual é, o Luís Montenegro ganha, ganha normalmente com um avanço de uma média de 10, 12%, em relação ao Pedro Nuno Santos. Em competência, ganha o Luís Montenegro, em inestidade, ganha o Luís Montenegro, em confiança ou com fiabilidade, ganha o Luís Montenegro, na capacidade de defender os interesses do Estado, ganha o Luís Montenegro, na capacidade de promover o crescimento económico do país, ganha o Luís Montenegro, tudo isto com essa tal margem de 10, 12%. Na capacidade de resolver os problemas na saúde, na educação, ganha o Luís Montenegro, na capacidade de combater a pobreza, aqui continua a ganhar o Luís Montenegro, embora com menos diferença, mas continua, consegue vencer o neto do sapateiro, que ficou sempre, que se comoveu durante a juventude com a pobreza, e na capacidade de formar um governo com, estou a citar a pergunta, com ministros bem preparados e disponíveis para defender os interesses do Estado e dos cidadãos, ganha também com larga margem o Luís Montenegro. O Luís Montenegro perde, como eu tinha dito, apenas num critério, e perde por 1%, é qual dos dois está mais bem preparado para exercer o cargo de primeiro-ministro. Ora, isto é extraordinário, por várias razões, ou por alguma razão, que eu sinceramente não consigo perceber qual é. Desde logo, a sondagem é feita pela Universidade Católica, não sei se as perguntas foram bem colocadas, se induziram em erro os inquiridos, não faço ideia. Estou a presumir que não, a Universidade Católica, em princípio é uma empresa respeitável. Depois, não sei se houve aqui, se as instituições que encomendaram as sondagens e que as divulgaram, a RTP, atendeu-me e o público, no caso, se alguma delas martelou aqui as respostas ou as interpretações disto, estou a acreditar que não. Sei que o público, no seu título, na manchete que chamou para destacar esta sondagem, martelou aqui um bocadinho a realidade, porque deu como título Montenegro mais competente, Pedro Nuno à frente para primeiro-ministro. De certo modo, isto não é mentira. Agora, Montenegro não é apenas mais competente, tem uma série de virtudes, pelos vistos, de acordo com os inquiridos, que não tem o Pedro Nuno Santos, e realmente o Pedro Nuno Santos está à frente, está mais bem preparado, dizem os inquiridos, para ser primeiro-ministro. A terceira hipótese, que é mais preocupante, mais trágica, a confirmar-se, é que os eleitores têm uma visão de quem deve ser primeiro-ministro muito peculiar, ou seja, acham que a competência exclui uma pessoa para ser primeiro-ministro, a honestidade, a confiança, a capacidade de defender os interesses do Estado, todos aqueles critérios a que eu me referi e que a sondagem coloca como questões, desvalorizam uma pessoa, se a pessoa for avaliada positivamente nesses critérios, a pessoa está desvalorizada para ser primeiro-ministro. Portanto, os portugueses, ou a amostra de portugueses que foi tratada nesta sondagem, prefere que um primeiro-ministro seja incompetente, seja mais incompetente, pelo menos, seja mais para o desonesto, mais para o pouco confiável, mais para o incapaz de defender os interesses do Estado, etc, 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 por aí fora. Agora, é uma visão que não é inteiramente surpreendente, podia ser chocante se a pessoa andasse muito distraída da realidade do país. Agora, o que temos visto já há longos anos, esta parte, como se costuma dizer, é que, salvo raríssimas exceções, realmente os portugueses não parecem querer eleger as pessoas que eles consideram melhores ou mais habilitadas para um cargo que deveria ser de responsabilidade e que, de facto, é, como o primeiro-ministro. Não, os portugueses parecem escolher as pessoas à sua imagem, ou à imagem daquilo que gostariam de ser, não sei exatamente interpretar isto, ou seja, os portugueses parecem querer que um primeiro-ministro seja um espertalhão, seja alguém que faz ali umas manigâncias, que faz umas habilidades, que depois se mete umas atrapalhadas, e nisso o Pedro Nuno Santos tem um currículo extraordinário, com certeza, o Luís Montenegro não tanto, e então os portugueses, não sei se se estão a ver ao espelho e se escolhem de acordo com as suas limitações, ou pelo menos uma percentagem muito razoável de portugueses. Sei que isto está tudo de pernas para o ar e parece que Portugal entrou numa espécie de, já li isso escrito alguns hoje, a propósito, talvez, acho que foi desta sondagem precisamente, parece que Portugal entrou numa espécie de quinta dimensão, da Twilight Zone, naquela série antiga americana, em que nada faz sentido, ou seja, as pessoas melhores não servem, as pessoas que nós achamos melhores não servem para os cargos que nós próprios achamos mais importantes, ou mais relevantes. Também é possível, e deixo isto para terminar, que os portugueses desvalorizem o cargo de primeiro-ministro a ponto de achar que quanto pior melhor, quer dizer, já entramos numa fase de desespero, que queremos que isto rebente tudo de uma vez o mais depressa possível. Acredito que não seja exatamente isso. Acredito que seja qualquer coisa mais, talvez, doentia, ou mais preocupante, ou mais aflitiva. Não sei exatamente o que é, sei que a leitura desta sondagem não traz nada de bom. Não me interessa se está à frente o Luís Montenegro, se está à frente o Pedro Nuno Santos, qual deles é que é o melhor ou o pior, eu próprio também tenho a minha opinião, mas não é isso que conta. O que conta é a opinião dos inquiridos e confirmar-se que esta sondagem é séria, e estou a presumir desde o início que sim, são muito estranhos estes resultados. Não sei o que é que este tipo de visão da realidade poderá trazer na noite eleitoral. Vamos ver. Os portugueses querem um incapaz desonesto para a Primeira-Ministra. É o título do Ideias Feitas de Hoje com o Alberto Gonçalves. Amanhã há a nova crónica. Alberto, até lá. Há consistência. Até lá, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.